Ainda no centro de Uberlândia, uma farmácia foi a vítima da vez, viu? Uma travesti foi flagrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial furtando itens do local. O caso aconteceu por volta das 7 horas da manhã. Segundo funcionários do local, esta não seria a primeira vez que a mulher trans estaria no local praticando crime de furto no local. Procuramos a polícia militar, mas por ser final de semana, não tivemos um retorno por parte da corporação. Até o fechamento deste giro.